Nessa esteira do Coutinho, tu vê vida Coutinho e Pae no mesmo time titular? Vejo. Porra, vejo. Eu empurrava o Pae pra jogar na frente. Ponto um. Joga de segundo atacante. O Pae vai embora no ano que vem. Mas acabou o contrato dele. Não vai ficar. E vai ter sido muito importante pra história do Vasco ter tido o Pae no Vasco. E o Coutinho vai seguir. Essa é uma diferença. Eles jogam juntos um ano, né? Até o meio do ano que vem. A gente tá falando time titular. Joga? Porra. Você imagina o meio-campo em outubro. Alguém. Escolhe um. Qualquer. Esteja lá. Não é menosprezado. Ah, um volante, um... Sai pro jogo ou não. Paulinho, Coutinho e Pae. Verrete. E um contratado nessa próxima janela do lado de campo. Não joga? Paulinho voltando. Por isso que eu falei em outubro, né? Se confirmar essa amostra do último jogo, de repente engrena de vez, que eu acho que é bom o jogador... Um Adson. De repente pode ser o Adson. Pode ser. Mas eu traria um outro jogador de lado de campo. Não, tem que ter. Tem que ter. Até pra profundidade de elenco. Então, assim... Cara, tem que qualificar o time do Vasco. O time do Vasco precisa qualificar. E a vida do Coutinho não só qualifica, como também o adversário vai dizer, caramba, pô, tem Coutinho e Pae. Pô, tô... Vamos lá. Vai jogar contra o Flamengo. Ah, o Marco Arrascaeta, tá? Sobra o Delacruz. Ah, o Marco Arrascaeta e o Delacruz. Sobra o Évito Cebolinha. O Gerson, o Pedro. Deu Gerson. Porra, tu tem que qualificar o elenco, cacete. Tá falando do Vasco. De novo, estamos falando do Vasco da Gama. Como diz meu amigo Oswaldo Pascoal, um beijo pro Pascoal. Não é do Três Coquinhas e Ariranha. É o Vasco, porra. Tem que pensar grande, Diego. Algumas pessoas não entendem. Fala assim, ah, cadê o Cavani, que você disse que vinha pro Vasco? O intelecto abaixo da média. Entenda o que eu falei. Quando eu fiz um vídeo, Cavani e Marcelo. O Vasco virando saf. Tinha que pensar grande. Você é testemunho de novo quando eu falei do Soares. Falei do Marcelo nesse papo. O Vasco tinha que pensar numa referência. O time do Grêmio ano passado era limitado. Mas tinha um tal de Luizito Soares que fez a diferença. Ou não fez? Se tu tira o Soares daquele time, o Grêmio tinha ficado no meio da tabela. Meio da tabela. Mas o Luizito Soares fez o que? A diferença. Porra, o time lá pra cima. Porra, e o zagueiro? Vai enfrentar o Luizito Soares? Vai dormir no dia anterior? E ainda se poupando do problema do joelho. Tinha jogos que ele não jogava. Não, Luizito Soares sem joelho e não jogando todos os jogos. Ah, pô. Ah, bota o Ribamar então pra jogar todos os jogos. Desculpa aí, Ribamar. Perdeu o pênalti lá. Teve uma galera que zoou o Botafogo. Porra, o Botafogo é tão... Como é que é? Acabou com o Botafogo em São Januário. Não, então. Mas a galera zoou. O Botafogo é tão azarado que até Taylor Swift encravou no Botafogo. Se o jogo fosse no Newton Santos, ele não jogava. Ele não jogava. Aí vem pra São Januário, ele meteu três. Jogou no tapete de São Januário, deitou os cabelos. Meteu três. E aí, galera? Curtiu o corte? Aproveita então já se inscreva aí no canal pra fortalecer o nosso trabalho. Duas vezes por semana a gente grava novos episódios. Os cortes soam aí todo santo dia. Então você que quiser dar uma moral pra gente e ajudar a família futebolar se continuar crescendo, então já se inscreva no nosso canal. Valeu? Tamo junto e até o próximo corte. Tchau.